Estamos de volta para a nossa segunda aula de desigualdades. Na primeira, nós resolvemos dois problemas. Então, agora a gente começa pelo problema número 3, que é provar que essa multiplicação é sempre maior ou igual a 4, desde que os números A e B sejam reais positivos. Ambos sejam reais positivos. Para resolver esse problema, eu vou recorrer àquela desigualdade muito importante que nós vimos ao final da primeira aula, da aula anterior. Se você não viu, eu sugiro que você dê uma olhadinha lá e depois volte para cá. Nós denominamos essa desigualdade, que era muito importante, de desigualdade básica. Então, eu vou recorrer à desigualdade básica, que era... A menos B ao quadrado, maior ou igual a zero. Perceba que, quaisquer que sejam os reais A e B, essa expressão sempre será verdade, porque um número, mesmo que ele seja negativo, elevado ao quadrado, vai dar um resultado positivo, ou no mínimo zero. E esse caso só acontecerá se A e B forem iguais. Portanto, isso aqui é verdade, quaisquer que sejam os dois reais A e B. Se isso é sempre verdade, então sempre será verdade que A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado é maior ou igual a zero. Na verdade, a única coisa que eu fiz na passagem aqui foi pegar o produto notável e escrever o seu desenvolvimento. bom, se isso aqui é sempre verdade, então, A ao quadrado mais B ao quadrado é maior ou igual a 2AB. Portanto, isso aqui é sempre verdade, quaisquer que sejam os meus números A e B reais. O que eu vou fazer agora é uma passagem sutil. Eu vou dividir ambos os lados pelo número AB, ou seja, o produto de A com B. E aí, perceba só, é que entra, é que vem a importância desta condição. Porque, se A e B são números positivos, este produto também é um número positivo. E o fato desse produto ser um número positivo me garante que, mesmo depois de fazer a divisão, esta desigualdade continua apontando para o mesmo lado. Porque, se eu divido esses dois pedaços, esses dois membros, por um número negativo, a desigualdade necessariamente terá que inverter. Mas, nesse caso, graças à minha condição lá no enunciado, eu sei que esse número que está dividindo os dois membros é um número positivo. Então, isso preserva a desigualdade apontando para lá. Então, quando eu divido A ao quadrado pelo produto AB, eu ficarei com A sobre B mais B ao quadrado dividido por A vezes B, eu ficarei com B sobre A. E quando eu dividir 2AB por A vezes B, eu vou ficar com 2 e eu tenho certeza de que isso, essa soma é maior ou igual a 2. Perceba que quando eu comecei, eu disse que isso valia para quaisquer 2 reais e que isso aqui valia para quaisquer 2 reais e que isso aqui valia para quaisquer 2 reais mas isso aqui vale para quaisquer 2 reais positivos. Bom, se isso aqui é verdade para 2 reais positivos, nada impede que eu some 2 unidades de cada lado. Só que eu vou fazer isso de uma forma especial, eu vou botar 1 antes da minha expressão e 1 depois da minha expressão. Observem que eu acabei somando 2 no primeiro membro, portanto, isso agora é maior ou igual a 4. Bom, esse 1 pode ser substituído se eu quiser por A sobre A. Então, eu vou fazer isso. A sobre A mais A sobre B mais B sobre A mais esse 1 aqui pode ser escrito se eu quiser como A sobre A. mas também pode ser escrito se eu quiser como B sobre B e isso continua sendo maior ou igual a 4. Por que que eu transformei esse 1 em A sobre A e esse outro 1 em B sobre B? Porque agora eu posso usar aqui uma técnica de produto notável que é a técnica do agrupamento. Olhando para as duas primeiras parcelas eu posso botar o A em evidência e olhando para as duas últimas parcelas eu posso botar o B em evidência e quando eu fizer isso colocar o A em evidência e o B em evidência o que vai aparecer dentro dos parênteses aqui será exatamente a mesma coisa que vai aparecer dentro dos parênteses aqui o que vai me permitir usar o agrupamento. Então vamos adiante para ver como fica. Vou colocar o A em evidência olhando para as duas primeiras parcelas. Ao colocar o A em evidência a primeira parcela me deixa 1 sobre A e a segunda parcela me deixa 1 sobre B fechei o parêntese. Agora olhando para as duas últimas parcelas eu vou colocar o B em evidência daí B sobre A acaba me dando dentro do parêntese 1 sobre A e por fim 1 sobre B e isso é maior ou igual a 4 para A e B positivos. Como esse resultado é igual a esse eu posso fazer o agrupamento como já havia falado então se eu colocar 1 sobre A mais 1 sobre B em evidência perceba que isso aqui é um fator comum as duas parcelas se eu colocar esse fator comum em evidência o que me sobra é A mais B e esse produto que você vê aqui corresponde a essa expressão portanto aquele produto lá é maior ou igual a 4 caso A e B sejam reais positivos. A solução que eu apresentei para você está totalmente certa mas ela é extremamente artificial né talvez você esteja se perguntando como é que ele sabia que era para começar por aqui bom talvez mesmo você mesmo dê a resposta bom ele na outra aula falou que essa era desigualdade básica então essa é uma dica de que usar desigualdade básica provavelmente resolverá o meu problema mas a outra pergunta que você pode se fazer como é que eu sabia exatamente quais os passos a fazer como por exemplo somar um e um transformar esse um em A sobre A e esse outro um em B sobre B colocar o A em evidência aqui o B em evidência aqui como é que eu sabia que esses eram os passos que eu deveria fazer na verdade e a gente discutiu um pouco isso na aula anterior ao fazer o problema número 2 o que a gente faz é resolver o problema de trás para frente a gente parte daquilo que a gente quer obter então vamos ver isso lá no outro quadro está aqui de novo o nosso problema só que agora eu vou começar fazendo a distributiva então quando eu multiplicar A por 1 sobre A isso vai dar 1 depois eu vou ter A sobre B depois eu vou ter B sobre A e depois multiplicando B por 1 sobre B eu volto a encontrar a 1 e isso é maior ou igual a 4 bom isso é equivalente a dizer que A sobre B mais B sobre A é maior ou igual a 2 e o que eu vou fazer agora é multiplicar toda essa expressão por AB então ao multiplicar por AB essa fração aqui vai cancelar o B com B esse A vai juntar com esse então eu vou ficar com A ao quadrado aqui o A vai cancelar com A esse B vai juntar com esse B e eu ficarei com B ao quadrado e aqui eu vou ter 2 AB de novo essa nesse momento a gente percebe a importância dessa condição porque o fato desses dois números A e B serem reais positivos me garante que o produto AB é um número positivo e se ele é um número positivo eu consigo nessa passagem garantir que a desigualdade continua apontando na mesma direção bom daí se eu passar o 2AB para o primeiro membro eu obtenho essa nova desigualdade só que essa expressão corresponde a um produto notável A menos B ao quadrado que é maior ou igual a zero e essa é a nossa desigualdade básica então perceba que ao fazer isso eu sei que eu deveria começar a minha solução pela desigualdade básica na verdade a gente faz essa conta para perceber qual é o caminho a seguir e depois eu te apresentei de uma maneira formal de uma maneira elegante partindo daqui e chegando até onde eu queria isso só é possível porque essas passagens elas são válidas tanto na ida quanto na volta ou seja isso implica isso e isso por sua vez implica o que está na primeira linha em todas essas passagens isso vai acontecendo há só uma das passagens em que você precisa ter um pouco de cuidado porque vale a ida e a volta porque esse produto corresponde a um número positivo caso contrário isso não seria verdade essa passagem não seria verdade então essa é a maneira como a gente de fato resolve problemas de desigualdade a gente acaba fazendo de trás para frente espero que você tenha compreendido o nosso método de solução e até a próxima aula e até a próxima aula Obrigado.